Boa tarde, muito obrigado por estarem presentes nesta convite de imprensa é para apresentar o dia do ginásio e o 79º aniversário. Como vocês sabem, desde há alguns anos, o ginásio celebra o seu aniversário com uma esquerda bandeira no dia 1, na 7 e depois faz o dia do ginásio, que é no fundo um convívio, é sobretudo um convívio de atletas e antigos atletas sócios e todas as pessoas que se queiram associar, é que nós chegámos no dia do ginásio. Este ano voltamos à caminhada, a última caminhada foi há dois anos, em 2012, o segundo ano passado, foi o passeio de ciclétrica. A caminhada é uma caminhada aberta a todos os figueirenses, a todas as pessoas que queiram participar. A caminhada esperamos a reunir um grande número de pessoas, como tem sido, aliás, hábito nestas realizações. E a caminhada destina-se a promover o desporto recreativo e de lazer, e, ao mesmo tempo, a dar uma nota de agradecimento à Cicleta Foz, aos cidadãos e empresas da Cicleta Foz, que nos vão acompanhando ao longo do ano, e a dar uma nota da coesão e da dimensão do público. Muito boa tarde, não se mais, muito obrigada por ter vindo aqui e ouvir-nos. O Dr. Joaquim de Sousa praticamente já disse tudo. A única coisa que eu tenho mais a reforçar é que se trata do dia do ginásio, em que, acima de tudo, nós queremos mostrar o nosso clube, e queremos que o nosso clube seja cada vez mais o clube da Figueira, e queremos entramar o clube da Figueira. Sentimos cada vez mais a adesão dos figueirenses em muitas das nossas atividades, e queremos que o próximo dia 21 seja um dia cheio de certos vermanos pela cidade, para percorrerem as várias artérias que vamos passar, partindo do pavilhão, do pavilhão de Lando Marques, passando ali pela zona mais antiga da cidade, passando na avenida, vamos correr as artérias da cidade em gilhas de vermelho. É isso que eu espero ver. É também o trabalho das secções, que leva a que a maior parte dos atletas participem neste tipo de iniciativas. porque muitos dos atletas estão bastante virados para a competição, mas nestes dias eles também vêm, tudo muito pela união entre as secções e o clube. Também temos as pessoas que estão na organização, muitas delas, antes de alguma, todas elas voluntárias, algumas delas não diretamente ligadas propriamente a nenhuma secção, mas que se juntam a nós nestes dias para ajudarem a organização, que às vezes parece que não é nada, mas quando de repente nós estamos numa sala e entram mais de 100 pessoas seguidas e nós temos que dar razão a tudo, toda a ajuda realmente é bem-vinda. Realmente a organização de uma caminhada deste género, como aliás de outros eventos que o ginásio tem levado a efeito, são organizações que são complexas de alguma maneira, porque nós somos pessoas detalhadas, nós somos pessoas organizadas. No ginásio as coisas não se fazem por acaso, nem ao acaso. E eu acho que é exatamente por isso, é que o Dr. Joaquim de Sousa diz que esta organização tem muita logística. Mas, por outro lado, quando nós começamos a pensar, e se calhar para quem está fora da organização em si, as coisas fluem de tal maneira que quem olhar para aquilo até parece que não é o que eu estou nada a fazer. No fundo, estão ali meio dúzia de pessoas, que são sempre as mesmas, mais ou menos, e que levam a cargo as mesmas funções, as funções resultam, e, portanto, isto para o exterior, a ideia que dá, é que o que eu acho, é que não custa nada. Isto não custa nada a fazer. É assim, nós decidimos fazer e as coisas aparecem mais ou menos feitas. Não é assim, os detalhes são muitos, há muita, muita coisa a ter em consideração, mas eu acho que o mais importante de tudo é o amor com que as pessoas fazem aquilo que fazem. O ginásio é um clube de tal forma carismático dentro desta cidade e deste conselho que as pessoas se juntam a nós com um amor, com um carinho e com uma dedicação que faz com que todas as coisas pareçam fáceis. E, portanto,